Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Inscreva mais um vlog pro canal Hoje é quinta-feira, dia 17 A Bia tá aqui no celular A Mel acabou de tomar um banho e eu também Vem cá, Mel, mostra pra você pessoal antes Vamos almoçar no restaurante de um real Meu pai acabou de chegar aqui Vamos Bia? Vamos Vamos almoçar, pega a chave, Diogo Gente, olha o que eu fiz com o meu suporte A gente passa olhando pro Diogo Foi virar sem querer, a gente fica aqui, fica no sol Aí é plástico, olha Que creque, quebrou Agora tem que arrumar Olhando pro Diogo Bora murchar, né? Bora murchar Música Música Bom, como vocês pediram pra mostrar Hoje é arroz, feijão, vinagrete Vígado tá Vígado tá Ai, como chão, pimentão e repolho Banana Diogo também Bom pessoal, já almoçamos Tô esperando só Gustavo e meu pai chegar Que eles são mais demorados Ô Bia, vamos lá na cadeirinha da Mel Bia Agora estamos aqui no carro Diogo já tava com a comida, Diogo Comeu tudo, tá lá boa, Bia? É bom né, comer e pagar um real Quando eles vêm aí é quatro Quatro pessoas que o Gustavo ainda não paga Só paga com sete anos O Hugo vai fazer sete anos dia 29 de fevereiro Então até lá tem que aproveitar Mas, então fica quatro reais Pra comer tudo a gente Que a Mel hoje eu peguei comida Hoje a Mel comeu comigo Mas a Mel também não paga Ai, descanseira, canseira E ó Pai, me dá coragem Quando é mim, mim índio, é você Isso Me encoraje É assim Eu te peço Ele quer a mão pra ele Eu te peço, pai Me ajuda Me ajuda Coragem Eu te peço, pai Oi pessoal, tudo bem, gente? Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês Eu tô tão neurótica com isso agora Tá vendo esses montes de quadradinho colorido? Significa que o leite já foi vencido Ele já foi estragado Aí ele voltou pra fábrica A fábrica tratou ele quimicamente, né? Novamente Colocou mais química Pra ele ficar bom É um leite de soja e tudo mais Mas, gente Eu estou decidida A mudar isso, sabe? Começar a fazer meu próprio leite de amendoim Eu sigo uma moça, gente Eu vou indicar no Instagram pra vocês Ela não é publi, não é nada Mas ela me incentivou muito a mudar, sabe? Tô esperando a hora certa, né? Pra fazer certinho Olha quanto vai vencer isso daqui Dia 16 de nove de 2019 Daqui oito meses Suponhamos que isso aqui não venda em oito meses E não consuma Ele vai voltar pra fábrica Vai ser quimicamente tratado Igual aqui prova Quimicamente tratado E vai voltar pro mercado, sabe? Nossa, dá um Dá um piripaquezinho, né? Falar sobre isso Não são todos os leite que vem assim, tá? Por isso que é bom molhar Ontem eu tava olhando Eu vi esse daqui assim Mas, porém, tinha outra caixa aqui Agora já foi jogado fora Que já bebemos Que não tava com esse negócio embaixo Por exemplo Esse aqui de caixinha Do meu primo Não tem nada marcando colorido aqui Que ele voltou, sabe? Mas tinha outra aqui Que tava sem Tava sem essa marquinha aqui Mas é bom a gente sempre olhar no mercado, né? Oi Papai Papai Mas assim Eu acho que muita gente já sabe Porque compartilharam isso no YouTube Não É, deve ter no YouTube também Mas eu vi lá no Facebook Eu sempre fico atenta, sabe? Só que meu pai não sabia disso Ele que compra o leite aqui de soja Mas vale a pena compartilhar a dica com vocês Pato bonito É seu, mamô? Tomei banho Fiquei celosa pra espelar o vovô E agora, vovô sujo? Hum? Que sapato lindo, meu Deus Quem deu? Quem que deu esse sapato? Mamãe 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 Bochechuda Ai que gostosa Ai que bochecha gostosa Mamãe Mamãe Melzinha Como você chama? Mibica Como? Mibica E que nome lindo que você tem, hein? E como que o Gu chama? Gu Gustavo Como você chama? Como você chama, Mel? Milícia Muito bem Pessoal, cozinhei feijão Nem gravei mais pra vocês durante a tarde Depois do restaurante Cozinhei feijão Fiz arroz E hoje a Mel Deixei o prato dela aqui pra ela comer sozinha Arroz, feijão e omelete Ih Ih, tem um fio aqui Tira, tira dela mesmo Borde, Mel Fiz omelete com cebola Cebolinha, tomate E agora a gente vai jantar Deixa aparecer Uma hora reclama do feijão Toda a cebolinha, né Mel? Tá pra tudo, tá? Que bonitinha Comendo sozinha Filha, essa mão é esquerda É por isso que tá ruim Não, não tá não? Você come com a direita, geralmente? O apetite Oi, pessoal Hoje é sábado Esse vídeo vai pro canal hoje mesmo Eu tô aqui dando continuidade ao vlog Eu sei que eu tô meio distante Em relação aos vlogs, assim, sabe? Tô gravando bem pouco por dia Até que se resolva a questão do guarda-roupa Que vai vir montar segunda-feira agora, dia 21 Vai vir montar guarda-roupa? Aí vai ser melhor Porque por enquanto não tô conseguindo gravar direito Mas eu vou tirar a roupa de cama pra lavar E vou levar vocês comigo Tirar o lençol Tem roupa pra lavar também E eu vou levar vocês comigo lá Então vamos lá Deixa o seu like no vídeo Não é início de vídeo isso Só continuação Mas já deixa o seu likezinho Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu tenho uma página no Facebook Que eu nunca divulguei, sabe? Assim, eu divulguei algumas vezes Faz muito tempo que eu tenho essa página E tudo que eu posto no meu Instagram Já vai pra página do Facebook E eu sei que muita gente não tem Instagram Então eu vou deixar o link da página aqui Se você quiser curtir a página Porque tudo que eu posto foto no Instagram Se você não tiver Instagram Também vai pra minha página do Facebook, tá bom? Ultimamente eu tô usando um pouco mais ela Mas era coisa que eu não usava Mas assim Comecei a usar Pensando em quem não tem Instagram, entendeu? Faz tempo eu tenho a página já Porque o Instagram é vinculado com o Facebook Então eu postei no Instagram Já vai pro Facebook, entendeu? Então eu vou deixar o link aqui na descrição Se você quiser lá conhecer minha página É a página, tá? Que é Sabrina Modesto Canal É a página Não é a minha página pessoal Meu Facebook pessoal Ai pessoal O Guto é na minha mãe de novo Meus irmãos vieram pra cá, né? Vocês viram aí no vlog anterior Que meus irmãos vieram pra cá E agora o Gustavo voltou com eles E foi dormir lá Talvez ele vem entre hoje, sábado e amanhã Provavelmente hoje Bem Mel, vamos fazer mamadeira? Vamos? Tá partindo uma senhorinha Com essa roupa aí Que ela pendura Ela mesmo pendura Gente, e a máquina Vai começar a bater Aqui Mel, seu copinho, ó O pai tava procurando ontem Vamos lá fazer mamadeira Acabei de acordar Vamos pessoal Eu vou finalizar o vídeo por aqui Não sei se ficou legal esse vlog Mas eu tentei Antes eu vou mostrar pra vocês Uma calça que a minha mãe me deu Eu gostei Eu gosto de calça assim, olha Não sei se vai dar pra ver Uma calça social Tá vendo? Deixa eu tirar essa sacola daqui Calma aí Assim dá pra ver melhor a calça, olha Ela é social e aqui embaixo É tipo uma boca larga Dá pra ver? Achei bem legal Se não me engano Essa calça aqui era dela Pra trabalhar assim, né? Pra trabalhar assim, né? Quando começar a trabalhar Olha Achei bem legal mesmo O que vocês acharam? Eu nunca usei calça assim Primeira vez que ela me deu Primeira vez que eu tô usando, né? Ela me deu E eu vou começar a usar E deu certinho no meu corpo Não ficou tão agarrado Olha A Mel quer mostrar ela Mostra a Mel Ela pega todas as minhas roupas E fica colocando no pescoço Olha, pessoal Olha, olha Olha, olha Tá imitando a mamãe, pessoal Então é isso A calça é assim, ó Aqui embaixo ela é larga Com boca larga Ó Pega isso aqui Que você jogou no chão também Eu particularmente gostei Mas eu vou finalizar esse vlog aqui Porque eu tô lavando roupa Entre hoje e amanhã Meu pai vai tirar todas as suas prateleiras daqui Guardar roupa chega segunda-feira E, ó Tô dobrando roupa aqui em cima E vou tentar gravar mais ou menos pra vocês, tá bom? Então pra não ficar tudo misturado Vou finalizar por aqui Obrigada por assistir Até o próximo vídeo Se você não tiver Instagram Curte minha página lá no Facebook, tá bom? Que é tudo vinculado E agora eu vou correr atrás da Melissa Porque ela já sumiu Melissa Tchau 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 Ô Ô Tchau Ah, pega a minha roupa e vai embora Simples assim Tchau, Mel Eu te amo Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau